Você que ama as novelas mexicanas, então continue por aqui, porque hoje o vídeo é sobre Triunfo do Amor. Esse remake tem atores como Maite Perrone, William Levy, Diego Oliveira e Vitória Rufo. Conta a história de Maria Desamparada, que foi perdida pela sua mãe quando criança e cresceu em um orfanato. Já adulta, ela tem o sonho de ser modelo e o destino faz com que Maria cruze com a sua verdadeira mãe, Vitória. Vamos ver agora o antes e o depois do elenco da novela, mas antes disso tudo já deixa aquele seu like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Começando com Maite Perrone, a intérprete de Maria Desamparada, uma jovem que passou a vida se perguntando quem são seus pais e o motivo de ter crescido órfã. William Levy é Max, filho do primeiro casamento de Osvaldo, irmão de Fernanda e enteado de Vitória. Max é mulherengo e acaba conhecendo Maria Desamparada com quem se relaciona. Dominica Paleta é a Helena, uma mulher que é apaixonada por Max, fazendo de tudo para se casar com ele. Isso tudo com o apoio de Vitória. Osvaldo Rios interpreta Osvaldo Sandoval, um renomado ator que é casado com Vitória, com quem ama, porém ele acaba se relacionando com Linda, uma mulher mais jovem. Érica Boenfil interpreta Antonieta, colega e amiga de anos de Vitória, e está ao seu lado desde a época de sua gravidez, vivendo com ela toda sua dor, sendo a única que sabe de tudo. Em Triunfo do Amor, Lívia Brito da Vida Fernanda, filha de Vitória e Osvaldo. Já Pepino é o designer de moda na agência de modelos de Vitória. O personagem é interpretado pelo ator Miguel Pizarro. Salvador Pineda interpretou o mau caráter Rodolfo. Carmen Salinas é a cartomante Milagres e tem um consultório sentimental ajudando pessoas que querem encontrar um amor, sendo que ela ficou viúva bem cedo. César Évora é o doutor Heriberto, médico que acaba se envolvendo amorosamente com Vitória após ela descobrir uma das traições de seu marido Osvaldo. Já Úrsula Prats interpreta Rosana. Linda é interpretada por Dores Mar. A personagem é uma mulher bonita e muito ambiciosa, e justamente por isso se interessa por Osvaldo, com quem acaba tendo um caso. Mark Thatcher é o fotógrafo Alonso, um cara que se apaixona por Maria Desamparada depois de a conhecer, e a ajuda em um momento muito delicado, quando ela é engravida. Guilhermo Garcia Cantu é o Álvaro, um homem muito bonito e atraente que finge ser amigo de Osvaldo, mas que no fundo tem muita inveja dele, já que ele é muito ressentido. Daniela Romo é a diabólica Bernarda, uma mulher ruim que se esconde atrás da religião. Foi culpada pelo acidente que separou Vitória de Maria. Diego Oliveira é o padre João Paulo, filho de Bernarda. No passado, ele teve um breve relacionamento com Vitória, que acabou resultando no nascimento de Maria. Vitória é interpretada pela atriz Vitória Rufo. É uma mulher rica, elegante, dona de uma agência de moda, porém, vive com muita dor e amargura, já que foi afastada de Maria Desamparada e nunca a encontrou. E aí, você é fã da novela? Qual personagem você mais gosta? Qual versão da novela é a sua preferida? Me conte tudo abaixo nos comentários e compartilhe com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, tem muita coisa legal. Beijos pessoal e até a próxima!